Agora um recado importante para os homens de Presidente Prudente. Desde as 5 horas da tarde, as unidades básicas de saúde e de estratégia de saúde da família realizam atendimento especial voltado ao público masculino. São oferecidos testes rápidos para HIV, hepatite B e hepatite C, consultas com dentistas, aferição de pressão arterial e ainda levantamento dos dados de peso e altura com orientação nutricional. Também são realizadas palestras preventivas. Os atendimentos seguem até as 10 horas da noite.